retornando pra casa ali da minha residência olha aqui ó olha aí nessa casa aí tá o navio Voyage tá ancorado ali o navio Voyage estamos retornando na nossa residência lá em cima tem a bandeira do Peru, a do Brasil e aqui está as águas do rio Solimões no alto Solimões da Amazônia olha a distância vamos entrar aqui no alto Solimões, região dos Solimões da Amazônia nevada, de madeira muita madeira aqui dentro do carapé e nós vamos chegando vamos chegando vamos chegando vai sair da madeira vai sair da madeira passou, atravessou e assim nós vamos navegando aqui ó saindo do rio entramos no carapé e aí vamos até chegar a residência atravessando por dentro do cano chamado carapé e aí vamos nós Belém do Solimões Belém do Solimões é isso aí Amazônia Brasileira coisa linda o barco parado por aqui vamos devagar que aqui tem a ponte que a gente atravessa quando está lá embaixo hoje vamos por cima ali vai um motor ali ó olha aí que lindo hein Amazônia, Brasil será que passa? aí que é a perícia da Amazônia vamos ver aqui essa travessa aí vamos ver agora olha aí ó olha aí vai o piloto de Oval e aí olha o piloto hélito aí ó sobre o estanto dos lagos da Amazônia vai nós aí ó olha aí ó vamos que vamos vamos que vamos aí 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 vamos que vamos essa Amazônia bonita e bela aí ó muito moreru aí ó moreru aí ó atravessou atravessou um monte de moreru a casa da a casa do Jaçanã aí aí vamos aí vamos chegando aí aí fazendo cotone aí e aí e aí vamos nós vamos nós estamos chegando aí os caminhos da Amazônia os lagos da Amazônia olha aí ó olha aí vamos nós motorzão aí eita que agora que tá bonito vamos lá vamos lá vamos lá vamos que vamos dentro do capim gordura puxar aqui agora aí agora vai agora vai agora vai agora vai e vai chegar e vai chegar tá aí ó tá aí ó nosso piloto aí o Elton sua perícia a casinha lá em cima aqui ó mais uma caminhada aqui parada e vamos nós Edson Gomes sobre aventura pela Amazônia aí ó estamos aí ó chegando vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos olha aí vamos que vamos hein tá aí ó tá aí ó vamos que vamos pode ir dá aí dá aí pode ir é isso aí vamos que vamos